Oi, oi! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje você vai aprender como fazer um ajuste aí no seu blazer para deixar ele certinho no seu corpo. Eu sou a professora Janeiza Narciso, modelista e costureira há mais de 20 anos. E hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como você vai fazer aquele ajuste perfeito aí no seu blazer. Aquele blazer que tá com o ombro caído, tá largo nas laterais, você vai fazer um ajuste perfeito nele, deixando ele certinho no seu corpo. Então aqui, ó, pra gente dar início ao ajuste do blazer, né? Primeiro processo que eu vou fazer é tirar toda essa manga. Por quê? Porque ele tá com o ombro grande, né? E largo aqui na lateral. Então eu vou desmanchar toda essa manga aqui. Pra me desmanchar, eu vou puxando de um lado, de outro, ó. Você pega a linha e puxa, somente a linha, tá? Não vai puxando a peça. Você vai puxando as linhas aqui e vai tirando tudo que você precisa tirar. Tem um reforço aqui, um arremate. Então, nos arremates é preciso a gente dar uma cortada, né? Vai sempre puxando linhas. E aí Amém. 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 Da gola aqui, ó, que ele vem todo forrado aqui, né? Ó, aqui desse lado tá mais solto, ó, ele tá aqui, vou prender essa lapela bem certinha aqui, ó, eu trago e prendo aqui. Pra mim poder pregar essa manga novamente, né? Prendi. E vou fazer o ajuste que eu quero aqui, ó, nessa cintura. Ó, dá pra gente perceber que aqui, ó, ele tá larguinho, então eu vou tirar um centímetro aqui. Começo lá na cava, ó, e vou afundar essa costurinha aqui fazendo uma cintura, ele tá muito reto, né? Por isso que ele tá largo. Ó, e lembrando que no quadril não está, então eu vou vir com essa costurinha até aqui. Ó, então eu afundei e trouxe aqui, porque no quadril ele não tá largo, só na cintura. Então, na outra lateral, eu trago uma nova costurinha aqui, ó, um centímetro, eu vou afundar aqui e disfarçar lá embaixo, ó. Ó, eu trago tirando uma nova costura aqui, ó, e já vou disfarçando ela aqui, porque no quadril não precisa. Então, eu fiz esse ajuste aqui, ó, eu entrei aqui a minha costura, né? Então, ajustei aqui. Depois que eu fiz esse ajuste aqui, aí eu vou tirar esse excesso de costura, né? Posso cortar ou posso fazer um zigue-zague e tudo mais. Mas eu gosto de cortar mesmo, assim, ó, não gosto de deixar esse excesso, porque senão vai acumular, né? Ó, tiro aqui e tiro aqui, cortando mesmo esse detalhe aqui, ó. E agora, né, tirei aqui, já acenturei essa parte, e agora eu vou ajustar na manga, porque a manga também está larga. Eu vou tirar um centímetro aqui, como eu tirei na cava aqui, desde a cava, eu vou começar, ó. Tiro aqui, uma nova costurinha aqui, ó. Até na barra, porque... Está todo largo, né? Ó, tirei de cá, e vou tirar no forro também. Parte do forro... Abri só um pedacinho, né? Ó, na parte do forro também eu vou tirar o excesso aqui. Se você quiser marcar, pode marcar, tá? Feito isso, tiro esse excesso de costura aqui também, ó. Não gosto de deixar excesso de costura pra dentro, não. Tá? Deixo a peça feia. Vem aqui, tiro todo o excesso de costura. Desse lado também. Eu não preciso desse excesso de costura aqui pra dentro, tá? Aí, essa parte eu nem desmanchei, eu só cortei, né? Agora, eu vou refazer aqui de novo, ó. Ó, o pedacinho da barra. No comprimento da manga, eu não vou mexer. Por quê? Porque eu tirei no ombro, né? Que o ombro tava caído. Então, automaticamente, essa manga já vai ficar mais curta, né? A manga tava comprida, mas automaticamente já vai ficar mais curta. Né? Então, agora, ó, eu volto aqui pro normal a manga de novo. Então, essa manga já está toda ajustada, olha aí. Já consigo ver ela bem ajustadinha, né? Como ela é uma manga forrada, eu vou pregar ela agora de volta aqui do mesmo jeito que ela estava, né? Eu não vou mudar a direção, não vou mudar nada nessa manga aqui. Pregar do jeitinho que tava antes, tá? Então, isso é muito importante. Se um blazer tá costurado de uma forma, você vai costurar da mesma forma, ó. Vou virar essa manga aqui, tirando essas partes. Vou abrir aqui. Eu vou vir até aqui embaixo, ajustando. Começo aqui, o mesmo processo que eu fiz na anterior, né? Aqui eu consigo. Aqui eu vou virar essa manga aqui, ó. Pronto. Temos aqui de volta, tudo certinho. Tudo certinho aqui. Agora, eu vou na overlock pra mim fazer esse acabamento aqui. Você vai fazer o acabamento que você puder, ó. Joga fora e vamos fazer o acabamento aqui. Então, aqui, ó. Já fiz o acabamento, né? De volta, ó. Fiz a parte de overlock aqui. E vou pregar a manga novamente. Ó. A manga, eu vou ver, ela tem sempre um lado, né? O lado da frente. Você vai achar. É bom até que você marque essa manga, qualquer qual, antes de desmanchar, né? Mas aqui, a gente consegue ver, ó. A frente sempre é mais cavadinha. Então, esse lado aqui é o lado da frente. Vou até marcar. Ó, marquei aqui de volta. Lado da frente. E vou pregar novamente essa manga no meu blazer, ó. Então, tá aqui. Frente é essa. Eu encaixo as costurinhas aqui, ó. Bem encaixadinha, essas aqui. Ó, costura da manga, costura do forro, tudo encaixadinho. Bem certinho. Encaixei aqui. E vou colocar a manga de volta, ó. Tá? Se você quiser alinhavar, prender mais alfinetes, pode fazer. Eu já tenho mais prática aqui em pregar uma manga. Ó. Então, venho. Ela já tá com um embebidinho aqui, né? Que isso aqui eu já deixei. Desmanchei somente o que precisava desmanchar. Já deixo com o embebidinho original que ela tava. Né? Porque a gente tá fazendo só o ajuste. Então, você mexe só aonde precisa mexer. Ó. Venho e vou... Colocar essa manga de volta no meu blazer. Encaixo tudo e venho costurando. Sempre vendo se tá tudo ok. Mas vai dar certinho. Porque o mesmo tanto que a gente tirou na lateral, tiramos na manga, né? Ó. Venho aqui. E vou pregar toda ela de volta. Bem bonita. Vou tirar meu alfinete pra mim concluir aqui. Ó. Manga pregada. Aí, a gente vira. Pra ver se tá ok do outro lado. Olha. Bem linda, né? Se ficou certinho aqui, ó. Essa emendinha, né? Abaixo do braço. Está tudo ok de volta. Estando ok, vamos pra próxima. Então, tá aqui, ó. Direito da manga, né? Já achei o ladinho da frente. E vou colocar direito com direito aqui na cava, ó. Pego, seguro firme aqui e puxo pra cá. Ó. Quando eu puxo pra cá, é só eu encaixar tudo. Fico com a mão firme aqui, ó. E encaixo as três partes, né? Olha se tá certinho a emendinha aqui. Preciso fazer isso. Ó. E vou... Pregar aqui de novo, ó. Começo aqui embaixo. E vou lá. Ó. Venho já segurando aqui pra ter todo o detalhe, ó. 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 Prontinho, ó, agora é só conferir se ficou tudo ok, ó, dar aquela checada, ver se as suas costuras ficou bem feita, né? Ó, conferir aqui se tá certinho, conferir tudo e, estando tudo ok, agora é só fazer o acabamento aqui, dar aquela passada de volta em todas as costurinhas que você mexeu, né? Passar e colocar no corpo. E aí, gostou? Então, já se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações e deixa também o seu like, pra que mais pessoas possam ver essa aula maravilhosa. Porque aqui sempre tem muito conteúdo de modelagem, de corte e de costura. Agora imagina você conseguir fazer qualquer tipo de acabamento ou ajuste sem ter medo de errar e dar sempre um toque profissional pras suas peças. Ficar sempre segura em fazer qualquer tipo de acabamento ou ajuste. Tudo isso você encontra dentro do meu curso de acabamentos perfeitos. Se você deseja saber mais informações sobre ele, eu deixei aqui embaixo o link na descrição. Então, clique e confira. E me conta aqui, o que é que você achou desse conteúdo? E deixe também a sua sugestão pra novas aulas aqui do nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.